Bom, meninas, começando mais um vlog aqui no canal, tá bom? Espero muito que vocês gostem e hoje é aqui na cozinha comigo, tá bom? Eu vou fazer algumas coisas aqui, tipo uma abóbora rústica, né, com carne seca e vim dividir com vocês. Quero fazer também um bolo de laranja e quero dividir com vocês e quero também fazer uma mesinha posta e quero dividir com vocês, tá bom, pessoal? Então, me acompanha aí no que eu vou fazer, tá? Espero que vocês consigam ver bem. Não reparem, é a bagunça que é uma casa real, né? Eu acabei de chegar da rua, tô suando pra caramba. Bom, gente, aqui na bacia eu coloquei couve, que eu comprei e mostrei no vídeo anterior, tá? Com água. E aí eu vou colocar uma colher de sopa de água sanitária. Água sanitária que vocês tiverem aí, tá, pessoal? A cada litro de água, você coloca uma colher de sopa de água sanitária, tá bom? Aí eu vou colocar aqui. A minha couve, ela tá com os cabinhos e tudo, tá? E aí eu vou colocar aqui pra dentro da pia pra não molhar. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver aqui. E eu vou apertar pra poder a água sanitária pegar em tudo, ó. E vou colocar um pratinho, no caso eu vou colocar uma bandeja, que é pra que todo couve fico mergulhado, tá? Aqui, ó. Pra que ele fique mergulhado, tá bom, gente? Então eu vou deixar aqui por uns 20 minutinhos. Vou esquecer ele aqui, tá? E vou fazer as outras coisas. Depois a gente vai enxaguar essa couve. Normalmente aí já pode usar, tá bom? Mas tem que enxaguar depois dos 20 minutos na água sanitária. Eu coloco a bandeja, que é pra que todo couve fique em contato com a água sanitária. E a parte dos cabinhos, ó, pessoal. Eu guardo, pico bem miudinho, né? E guardo pra colocar no feijão, tá? Pra temperar junto com o feijão do dia a dia aí. Fica muito gostoso e não joga nada da couve fora, tá bom? Bom, pessoal. Aqui eu já cortei 800 gramas de abóbora japonesa. E separei aqui, ó, meia linguiça calabresa. Cortada assim, ó. Depois eu vou cortar ela menor, mas eu vou dessalgar ela assim. E três pedaços de carne seca, que eu também vou colocar inteiras assim. Pra dessalgar, ó. São três pedacinhos. Deve dar o quê? 400 gramas aqui. Aí coloquei aqui na panela de pressão água. E essa água eu vou deixar ferver três vezes com a linguiça e com a carne. A primeira água vai ferver, eu vou jogar fora. A segunda água vai ferver, eu vou jogar fora. Na terceira, eu vou colocar água e vou colocar pra pegar a pressão na panela. Que é pra essa carne tirar o sal, mas cozinhar ao mesmo tempo, tá bom? Na terceira água. Então, eu já coloquei aqui um pouco de água. Eu vou acender o meu covo, tá? Agora ele tá aceso. E sem pressão, eu vou deixar a panela aqui, tá bom? Ferver duas vezes. Na terceira eu vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal. Enquanto ferve aqui a carne, eu vou picar metade de um pimentão. Acho que menos da metade, porque a Valeria não é muito chegada. Metade do pimentão. Esse tomate todo. Esse pedaço aqui de cebola, ó. E quatro dentes de alho, tá? Esse aqui vai ser o tempero da nossa abóbora refogada, tá, Rústica? Eu vou cortar e volto pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal. Agora eu vou acender aqui o meu fogo. E vou refogar aquela cebola que eu mostrei pra vocês. E os quatro dentes de alho, tá? Vou refogar com manteiga, tá bom? Tem aproximadamente uma colher de ar de sopa e a gente vai refogar. Bom, pessoal. Já refoguei aqui, ó. Cheirinho maravilhoso subindo, tá? E agora a gente vai colocar aqui as abóboras já lavadas, tá bom? Sem água e vai refogar elas aqui e vai tampar pra esperar que ela cozinhe no próprio vapor. Se necessário, a gente vai pingar um pouco de água, se necessário, tá bom? Mas a ideia é que ela cozinhe aqui no vapor, tá bom? Então, não coloquei nenhuma gota de sal, porque a carne seca que a gente vai acrescentar aqui depois tem sal. Então, deixa pra salgar só no final, tá bom? Agora, a gente vai tampar pra esperar que essa abóbora cozinhe aqui no vapor, tá? Agora, abaixa o fogo. Prontinho. Bom, pessoal, olha só. A nossa abóbora já soltou água, ó. Ela tem uns dois minutinhos aqui. Já soltou uma aguinha dela, tá? Agora, a gente vai colocar aqui o tomate e o pimentão. Eu cortei grosseiramente, tá, pessoal? E vai continuar deixando a abóbora aqui cozinhando no vapor, tá bom? Sendo que agora a gente vai colocar em alguns temperinhos. Eu vou colocar um pouquinho de açafrão. Tipo uma colher daquelas de mexer o café. E vou colocar também o tempero do Edu Guedes, que é um mix de ervas, né? Vamos misturar e tampar novamente, tá bom, pessoal? Se sua abóbora não soltar nada de água, você pinga a água, tá? É só pra pingar, né? Pra encher essa abóbora de água, pra tirar o sabor dela, tá bom? Tampa e sempre em fogo baixo. Bom, pessoal, a nossa abóbora continua lá cozinhando. Tem que esquecê-la lá, porque ela tem que ficar molinha. E eu já tô na segunda fervura da água da carne seca. Na terceira, vou mostrar pra vocês. Agora eu vou cortar a minha couve, tá? E... Vou refogar ela com aquele alho que vocês viram aí que eu fiz aqui no canal, tá bom? Aí eu vou refogar a couve e volto já com vocês, tá bom? Bom, pessoal, eu passei a abóbora pra trás e aqui, com o meu couve já picado, vou deixar ele dar uma murchada, tá? E quando ele der uma murchada, aí eu coloco manteiga e o salzinho, tá? Deixa só ele dar uma baixadinha aqui. Uma murchadinha, porque ele murcha. E a abóbora, você pode esquecer lá que ela vai dar uma boa desmanchada, né? Pra ela ficar inteirona, não. Depois eu mostro pra vocês o processo. Quando essa couve der uma boa murchada, aí eu boto a manteiga e boto o sal temperado, que eu ainda tenho bastante, ó. Bom, pessoal, a couve já deu uma murchada, ó. E aí aqui eu vou colocar manteiga. Um pouquinho de manteiga. E um pouquinho de sal temperado, tá? Vai botando aos poucos, que é pra ir sentindo. Aí já tá praticamente pronto. Quem gosta mais, verdinho deixa mais, quem não deixa menos, tá? É a gosto. Esperar o sal dar um saborzinho. E já tá bom. Vou botar mais um pouquinho de sal. E mais um pouquinho de manteiga, que a manteiga dá um gosto todo especial. É o mesmo processo que eu faço com a escarola. Ficou uma delícia. Prontinho. Bom, pessoal, ó, a minha couve que sobrou, é já higienizada, na vasilhinha transparente. Tampadinho na geladeira. Quando precisar, já tá lá. Bom, pessoal, voltei com a abóbora pra frente. Ela já tá quase no ponto que eu quero, ó. Tá quase toda desmanchando. Você começa a... Dá uma amassadinha nela, assim, ó. Ela tá quase, quase no ponto, tá? Eu vou colocar, como ela secou toda a água, vou colocar um pouquinho de água, coisa pouca, pra ela terminar de chegar na maciez que eu quero, tá bom? Aí, tampa e deixa mais um pouco. Bom, pessoal, a abóbora eu já desliguei. Daqui a pouco a gente mexe com ela, tá? Eu vou já pra terceira etapa aqui da carne e vou dividir com vocês. Deixa a abóbora aí desligada que já já a gente volta com ela. E a dica é... Olha os talos dos couve, ó. Que eu cortei tudo assim, ó, em pedacinhos, maiores, outros menores, tanto faz. Quando você for refogar seu feijão, na hora que você for refogar o alho, a cebola, refoga junto. Pra que jogar o talo fora da couve? Sendo que a vitamina tá toda aí. Não joga fora, tá, gente? Olha o tanto que tem, tá? Põe numa vasilhinha como essa, ó. Armazena no congelador. E vocês viram que pra abóbora eu usei o tomate sem a semente. A semente você faz o mesmo processo. Isso congela junto e na hora de temperar seu feijão, tá pronto pra temperar, tá? Já vou congelar os dois juntos. Bom, pessoal. Aí já é a terceira água da carne seca, tá? Agora eu vou colocar pressão e vou deixar pegar pressão por três minutos, tá? Que é pra essa carne ficar um pouco mais mole. Que eu quero ela bem molinha, tá bom? Coloca na pressão. Dois, três minutinhos já desliga. Volto já. Bom, pessoal, esse foi o feijão que sobrou de ontem, né? E o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer uma farofinha. Geralmente eu pego o feijão, né? E coloco cebola, mais alho e faço a farofa. Coloco a farinha. Só que esse daqui tá muito bem temperado. Eu não vou colocar nada. Eu só vou esquentar e jogar a farinha, tá? Tô picando aqui a linguiça pra ela ficar um pouco menor, tá? E aí a gente vai fazer a farofinha aqui. Tá muito gostoso desse feijão. E aí vamos fazer uma farofa pra não desperdiçar nada. Aqui não desperdiça nada. Bom, meninas. O feijão já tá quente, ó. Aí agora é só colocar a farinha. Que fica a critério do gosto de vocês, a quantidade. E mexe. E eu adoro essa farofa. É a minha preferida. Só que dá pra incrementar de várias formas. Dá pra botar cenoura. Pra botar um monte de coisa aí. Mas ela tem carne seca, ela tem bacon, ela tem linguiça. Então não precisa de muita coisa não, tá? A farinha é a gosto. Não precisa salgar porque o feijão já tá salgado. E agora é só dar o ponto aí que vocês querem de farofa. Bom, pessoal. E fica assim a farofinha, ó. Eu não gosto dela muito seca, não. Ó, tudo isso aqui é carne. Aí eu vou desligar o fogo agora. E prontinho. Já temos farofa pronta. Agora vamos partir pro suco enquanto a carne cozinha lá. Pra gente terminar, ó. Vai começar a pegar pressão. Bom, pessoal. Aqui no liquidificador eu vou colocar polpa de 2 maracujá. Bom, pessoal. Aqui no liquidificador eu vou colocar polpa de 2 maracujá. Eu vou colocar água. Aqui no liquidificador eu vou colocar só uma jarra porque meu liquidificador é de acrílico. Eu não quero danificar. E vou começar a bater. Depois eu vou acrescentar o adoção. Agora vamos coar o suco. Tchau. 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 Três Quatro E um pouquinho, que eu boto do arroz um pouco mais cozido Tá? Provo sal E vou colocar um pouquinho de colorau Só para dar uma cozinha nesse arroz Pouca coisa Aí agora deixa no fogo alto E quando ele estiver bem cozido, ele abaixa o fogo Esse verdinho aqui é da manteiga que estava com um pouquinho de couve Vou tampar, tá no fogo alto Quando ele começar a cozinhar, abaixa o fogo e aí já era Bom pessoal, enquanto a carne termina de cozinhar Eu vou montar aqui a mesinha posta simples Tá? Com vocês Vou colocar aqui o jogo americano Que a gente Que eu comprei e mostrei para vocês no vídeo passado Então vou colocar ele ali Um para um lado, o outro para o outro Lá no fundo eu já deixei o meu arranjo de limão, tá? E vou colocar o porta-copos É do lado direito, tá pessoal? E aí o copo você coloca em cima, claro, né? Do lado direito que se coloca o copo Aí eu escolhi esse prato branco para contrastar com o verde, né? Achei que ficou super bonitinho E colocar esse talher também com tons de branco Que é para ficar bonito, né? Então a faca do lado direito O garfo do lado esquerdo Repete o processo Direito e esquerdo E aqui é onde ficou vazio, ó É onde eu vou colocar as comidinhas para servir Vou mostrar mais de perto para vocês Olha só que gracinha, pessoal Ficou lindo, né? Agora eu vou dar o toque final Que é o nosso porta-guardanapo É... Que ele é no formatinho de folha Acho que tem tudo a ver, né? Olha que gracinha que ficou Lindo, né? Aí depois a gente coloca as comidas lá para trás Aí na hora que eu for colocar as comidas Eu deixo foto para vocês no final, tá? Espero que vocês se inspirem aí A fazer uma mesinha simples, ó Mas com todo amor, né? E olha só Com o fundinho com os limões lá, ó Combina super, né? Bom, pessoal Depois que a carne cozinhou A gente vai estar Tipo desfiando ela Igual aquela outra que eu mostrei aqui, né? Como ela está quente Eu vou fazer com a faca Mas dava para fazer com o garfo Mas eu vou fazer com a faca Para eu não me queimar, tá bom? Eu vou desfiar ela o máximo que eu puder aqui E volto para mostrar para vocês, tá bom? Meninas, e o ponto Agora que ela já esfriou Dá para eu desfiar até de mão O ponto é quando ela estiver assim É fácil de desfiar, tá bom? Eu precisei de mais ou menos Essa carne estava bem dura Eu precisei de mais ou menos Uns oito minutos Na panela de pressão Para poder ela ficar nesse ponto aqui, tá bom? Mas você vai deixando até Ela ficar assim no ponto de desfiado Como se fosse uma carne louca Só que não é, né? É carne seca, tá? Bom, pessoal Desfiei toda a carne E cortei também a linguiça E agora a gente teria duas opções aqui Refogar essa carne Fritar ela na manteiga Na própria panela de pressão Para não sujar outra, né? Dar uma refogadinha nela Mas como ela está muito saborosa Eu vou colocar ela direto na abóbora, tá bom? Aí a gente vai acrescentar aqui E vai ligar o fogo de novo, tá? Eu acho que eu não vou nem colocar toda Porque tem bastante Vou deixar só um pouquinho Para fora, tá? Aí a gente vai misturar aqui Colocar um tempero verde E depois que ela esquentou aqui Que misturou, que agregou sabor na abóbora Ela já está pronta Olha que delícia Uma comida bem rústica E bem saborosa Aí vocês vão misturando aí Aí é só colocar o tempero verde agora Que delícia, gente Coloca o cheiro verde Mistura E tá pronto o nosso prato, pessoal Só levar para a travessa E servir Provar o sal Fica ótimo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.